E o Revista Novo Tempo já está de volta. No leste de Minas Gerais, a semana começou com os Jogos da Amizade das três escolas adventistas da região. Eu já estou aqui no auditório do SESC Senat, na cidade de Patinga, onde acontece a sétima edição dos Jogos da Amizade. E agora dá uma olhada no que a gente tem aqui na energia desses alunos. Foi com esta animação que os alunos chegaram ao local onde passariam os próximos dois dias. Mas antes disso, a festa já começou nos ônibus, que saíram de Governador Valadares e Teóflotone, rumo à cidade de Patinga. Mas os verdadeiros Jogos da Amizade acontecem aqui dentro da quadra. É neste ambiente que cerca de 180 alunos das três unidades escolares possuem a oportunidade de desenvolver suas habilidades físicas e sociais. Como a nossa vida, a gente nem sempre ganha. Nós perdemos muito, nós trabalhamos isso muito com eles, que eles estão aqui para jogar, para participar, para interagir, para fazer amizades. E que dentro desses jogos eles podem ser vencedores, mas eles também podem perder dentro das atividades esportivas. Aproveitando a semana de ação mundial, os Jogos tiveram início com uma partida realizada pelos times de basquete de cadeiras de rodas das cidades de Patinga e Contagem. Para os participantes, foi um privilégio mostrar às crianças a maneira como eles superam os seus desafios. O esporte adaptado nem todos conhecem. Nessa oportunidade, as crianças podem ver que o esporte adaptado é competitivo e também dão incentivo para eles, vendo pessoas com deficiência, praticando esporte sem nenhuma dificuldade. Por trás de tudo isso, uma mensagem importante foi passada aos alunos. Além de nós estarmos integrando os nossos alunos, eu creio que é uma oportunidade para que eles possam ver e conviver na prática com pessoas que tenham limitações físicas, tenham dificuldades locomotoras, mas mesmo diante desses desafios eles não se entregam e eles estão ali na prática de uma atividade esportiva que melhora a condição de vida deles e ter um estilo de vida saudável. Os jogos seguiram com muita animação, competição e força de vontade. Estou esperando ganhar com certeza, mas o ruim é que esse é meu último jogos aqui, então vamos dar o melhor para ganhar. Mas com certeza as principais conquistas não foram as medalhas adquiridas no final do campeonato. Desde os últimos jogos, é o terceiro ano que eu participo dos jogos, a gente sempre faz muita amizade. Se a gente sai daqui, criar amigos, que depois nós até visitamos eles e é muito bom. Amizade fica para sempre? E no Nordeste do país, aconteceu um encontro com todos os evangelistas da região. Veja como foi. A arte de pregar o evangelho é a modalidade em que todas as pessoas podem realizar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, é fruto de um trabalho realizado com muito empenho em levar as boas novas do Senhor. Em 1863, a Igreja Adventista começou com 3 mil membros. Em 1900, cresceu para 66 mil 547 membros. Atualmente, são cerca de 20 milhões de Adventistas no mundo e aqui no Nordeste, são 215 mil 544 fiéis. Tudo isso fruto de um trabalho realizado por pessoas que se dedicam a levar a palavra de Deus ao mundo. Eles são os evangelistas. Aqui na região do Nordeste do país, aconteceu um encontro de evangelistas. O evento proporcionou motivação, treinamento e muita capacitação. A palavra de Deus nos diz que essa é a nossa missão, o nosso dever de levar o evangelho para os últimos dias. Nós estamos aqui seguindo a ordem do mestre, fazendo o discípulo, multiplicando, sendo multiplicadores. Isso é que é importante. Esse evangelista palestrou no evento. Ele trabalha na região do Peru e compartilhou sua experiência. São estratégias para poder chegar a pessoas que têm muitas atividades, com muitas cargas, e poder chegar a eles através do evangelho de Jesus. Nossos evangelistas podem aplicar as mesmas ações que ocorreram no Peru e ocorrem aqui em nosso território. E podemos alcançar as mesmas pessoas para o reino de Deus, utilizando o que eles utilizam lá. Para o presidente da Igreja Adventista, na região do Nordeste, ser evangelista e realizar o que Jesus ensinou. Quando Jesus esteve nessa terra, ele não tinha um plano alternativo. Ele não tinha um plano B. O seu plano era que os seus seguidores conquistassem outros para o cristianismo, através da sua influência na família, na vizinhança e com aquelas pessoas que diariamente eles entrassem em contato. Nós acreditamos que treinar é motivar o grupo para buscar excelência. Então, durante esses três dias aqui em Gravatar, esses 330 evangelistas vão estar buscando excelência. São palestras específicas na área de evangelismo, palestras específicas na área de comunhão, na área de relacionamento também, vários workshops, ou seja, eles vão sair daqui cheios de poder. E quem participou voltou para casa renovado e com certeza cheio de ideias para proclamar Jesus Cristo. Isso é levar as boas novas. E agora chegou o momento, né Leite, de saber quais são as notícias internacionais. E a gente conversa diretamente com o nosso correspondente nos Estados Unidos, o pastor Williams Costa Jr. Olá, Suzane, André e amigos do revista Novo Tempo. Como vocês estão? É um grande prazer e uma grande alegria estar aqui para contar as boas novas da Igreja Adventista. Hoje a ANN traz notícias sobre educação, ajuda humanitária e publicações. Prestem muita atenção. A ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, publicou um relatório atualizado de suas atividades de socorro no Nepal. Os trabalhadores da agência têm proporcionado ajuda no país asiático desde que um terremoto de magnitude 7,8 graus sacudiu a nação. Milhares foram mortos e deslocados de suas casas. A ADRA tem ajudado cerca de 30 mil pessoas de 5 mil lares. A Agência Adventista tem colaborado em vários projetos como a distribuição de alimentos e concedido também refúgio, água, saneamento e serviços de saúde através de tendas médicas móveis. Os alunos de uma escola Adventista em Illinois, Estados Unidos, decidiram fazer algo diferente para ajudar ao próximo. Após saber que as crianças do CHAD não têm suficiente alimento para comer, os estudantes promoveram uma campanha de arrecadação de fundos. Eles conseguiram dinheiro suficiente para alimentar as 100 crianças por um período de 4 meses. Além disso, o dinheiro excedente dos fundos será utilizado para pagar matrículas e material escolar para as crianças do CHAD. Os estudantes da Escola de Arquitetura da Universidade de Andrews completaram uma pequena estrutura que está chamando a atenção da comunidade. Vejamos a reportagem. No outono passado, Eric Sabin e outros estudantes de arquitetura da Universidade de Andrews embarcaram numa missão de construir duas casas pequenas. As residências com 45 metros quadrados equivalem ao tamanho médio de uma sala nos Estados Unidos. Começamos com o trailer que estava no estacionamento e decidimos construir uma casa ali. Nenhum deles havia feito uma casa assim antes. O maior desafio foi ter estudantes sem experiência, que não tinham habilidades para construir. Junto com a doação de uma entidade e com o orçamento que o professor deu aos alunos, eles saíram para comprar os materiais para o projeto. Eles gastaram várias horas na loja de construção comprando diferentes coisas. O projeto devou dois semestres para ser concluído. Havia muito por aprender. Seu conhecimento cresceu grandemente à medida que avançavam com a obra. A reação do público foi super positiva. É surpreendente ver o quão pequeno se vê por fora. Mas quando entramos, vemos como é espaçosa. A casa está à venda e um potencial comprador veio de outro estado para dar uma olhada. Que trabalho fantástico fizeram os estudantes aqui. Um trabalho bem profissional. Existe um grande potencial para construir e oferecer uma boa solução para o problema da moradia. E finalmente conheceremos um pouco da história das publicações adventistas. Em julho de 1849, Tiago White empacotou cópias do periódico The Present Truth, A Verdade Presente, em uma bolsa de viagem emprestada e caminhou cerca de 13 quilômetros até a agência de Correios de Middleton, no estado de Connecticut, no nordeste dos Estados Unidos. A impressão do material foi feita com muito esforço, fé e doações. Estes foram os primeiros passos de um Ministério Mundial de Publicações. Hoje, são mais de 60 casas editoras espalhadas por todo o globo. A América do Sul conta com duas. Uma no Brasil, a CPB, Casa Publicadora Brasileira, e outra na Argentina, a ACES, Associação Caça Editora Sudamericana. A missão dessas instituições é similar em todas as partes. produzir e distribuir literatura cristã, educativa e de saúde, para promover o bem-estar físico, mental, social e espiritual do ser humano. Um dos responsáveis desse ministério fala da intervenção divina no processo. Eles eram bem pobres, Ellen White, estavam recebendo visão de Deus. E uma das visões era bem específica a respeito do seu esposo. Era uma manhã e ele estava para ir trabalhar numa fazenda, para ganhar dinheiro para visitar um grupo de pessoas que vivem em outros lugares. E naquele momento, quando ele estava para sair, Ellen White tem uma visão. E ele espera, quando ela termina, ela diz, é para você a visão. Você deve parar o que está fazendo e começar a imprimir e enviar para o povo. E foi difícil para ele, porque sem recursos, sem nada. Mas ele escreve. Depois ele viaja 13 quilômetros a pé até o lugar onde tinha uma editora. E chegando lá sem dinheiro, ele conversa com o dono da empresa. E o dono da empresa aceita imprimir sem ele pagar nada. E mesmo quando está pronto, ele vai buscar e também não tinha dinheiro. É maravilhoso quando Deus nos manda fazer alguma coisa e a gente aceita esse desafio. Ele está conosco mesmo quando nós não temos condições financeiras. Os 166 anos de história das publicações adventistas continuará exitosa apenas se a lógica dos pioneiros de ter muita fé, apesar do pouco dinheiro, não for trocada pela ideia de que basta recursos, independentemente da fé. E que fé esses homens e mulheres depositaram na obra de Deus? Será que estamos dispostos a sacrificar tudo por amor a Jesus? Bem, termina aqui nossa participação com as principais informações da Igreja Adventista no mundo. Um abraço e que Deus os bendiga. Nós voltamos aos estúdios com vocês. André, Suza N. Muito obrigada, Passor, e até a próxima. E agora a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Revista Novo Tempo. E na volta tem uma entrevista com a jornalista Gianina Invernizzi, que vai falar da série que ela fez para o programa Educação. A gente volta em dois minutos. A gente volta em dois minutos. Legenda Adriana Zanotto